Boa noite a todos. Boa noite, Wilson. Boa noite, Cefas. Boa noite, Agnaldo e a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui para mais um bate-papo de um autor penalux, Agnaldo Tadeu, com o nosso jornalista e querido amigo Cefas Carvalho. Então, eu gostaria de mostrar o livro do Agnaldo, a mulher que proclamou a república, e rapidamente ler a biografia do Agnaldo. Agnaldo Tadeu nasceu em Belo Horizonte, morou em diversas cidades e atualmente anda meio perdido pelas tesourinhas de Brasília. É formado em história e autor de outros seis livros, passando por contos, romance, literatura infantil e poesias. Entre eles está o dono do rádio, contos, geostra editora 2011, vencedor da Bolsa de Criação Literária da Funarte. Gosta de contar e ouvir casos, os reais e os imaginários, tomando um café de rapadura à bola de um fogão de lenha. Acredita nas coisas mais simples da vida e vive com a cabeça nas nuvens. E agora, um pouquinho com a cabeça nas nuvens também, a gente recebe com muito carinho o nosso Agnaldo. Boa noite, Agnaldo. Boa noite, Cefas. Boa noite, Wilson. Boa noite, Tonho. Agradecemos a presença do Agnaldo, que lançou conosco o romance A Mulher que Proclamou a República, o romance histórico, cuja gênese, história, o labor desse livro será tratado com o Cefas. Lembrando que esse é um programa da Penalux, que traz autores da editora para serem entrevistados no primeiro domingo e no terceiro domingo de cada mês. Então, passo a bola agora para o Cefas. Olá, muito obrigado, Wilson. Obrigado, Tonho. Olá, Agnaldo. É uma alegria mais de uma vez estar aqui. Vamos conversar bastante sobre o ótimo livro do Agnaldo. Agradeço, então. E o Wilson e Tonho vão colocando aqui os comentários. Já tem muita gente aqui. O Léo Almeida aqui. Boa tarde. Boa tarde. Léo. Margarida Ferreira. Boa noite. Paulo Lutardo. Boa noite. O Nélio Silzantov aqui. Rosaura Oliveira. O pessoal chegando aqui. Ó, Marta Cortezão. Olá, Marta. Bom lhe ver aqui. A gente vai intercalando, como sempre, os comentários com a entrevista. E a gente vai... Oi? A gente vai para os bastidores agora e qualquer coisa nós voltamos. Podem confiar aqui na gente, em mim, Agnaldo. Podem ficar tranquilo. Beleza. Pessoal, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau. Olá, Agnaldo. Um prazer estar aqui. Uma honra para mim. Agnaldo, vamos falar do seu livro, A Mulher que Proclamou a República. É um livro delicioso de se ler. Um excelente livro. As 320 páginas passam com extrema tranquilidade. E me chamou a atenção o livro, a questão do narrador Alcides ser secretário do... É um personagem fictício. Ser secretário de Deodoro. Deodoro da Fonseca, conhecido. Marechal que proclamou, teria proclamado a República. Embora haja complexidades no seu livro. A primeira pergunta só poderia ser, de onde surgiu essa ideia, Agnaldo? Qual foi a gênese desse projeto e como foi o processo criativo? Boa noite, Cefas. Boa noite, Wilson. Boa noite, Tonho. Boa noite a todos que estão assistindo, né? Que estão com a gente aqui. Quero agradecer o Wilson e Tonho pela oportunidade, por terem me aceitado na casa, na Penalux. Pelo bom trabalho que eles estão fazendo, pela maneira que eles conduzem, né? As ansiedades do escritor. São muito educados, muito gentis. Então, só tenho a agradecer. Estou gostando muito dessa parceria com a Penalux. De onde surgiu a ideia de escrever A Mulher que Proclamou a República? Eu gosto muito desse período, o Brasil do século XIX. É um período que eu leio muito. Gosto muito do segundo reinado, do reinado de Dom Pedro II. E o interessante é que, em alguns momentos, quando a gente lê sobre esse período, vem a figura da Baronesa do Triunfo como uma personagem que poderia ter sido importante nesse evento da Proclamação da República, porque ela teve um romance com Deodoro. Foi daí de aparecer de vez em quando esse personagem da Baronesa do Triunfo que eu pensei assim, gente, aqui dá caldo para escrever uma história. E é o que eu costumo dizer, o escritor precisa só da chama, né? Se ele tiver essa chama, se ele tiver essa pontinha, ele sai puxando e a história acontece. Então, foi daí que surgiu a ideia. Perfeito. Aguinaldo, e como foi o trabalho de pesquisa? Você contou com o que você já sabia do segundo reinado e da proclamação? Você fez um trabalho sistemático de pesquisa? Você procurou outras pessoas, bibliotecas? Fala um pouquinho sobre como foi isso. É, primeiro, já tinha um certo conhecimento desse período e também gosto muito desse período. Já li alguns livros e tudo. Mas quando você se propõe a escrever, principalmente, um romance histórico, é necessário um embasamento, uma contextualização desse período. Então, eu não poderia, por exemplo, colocar um celular na mão do Deodoro da Fonseca. Não encaixa, né? Fica descontextualizado. Então, precisei, sim, fazer uma pesquisa de como que eles viviam, o que que eles comiam, como que era a roupa, como que era um ambiente, um gabinete, como que eles andavam, que meios de transporte que usavam. E também sobre os personagens, principalmente Deodoro. Deodoro era um personagem que eu conhecia pouco. E fui atrás de conhecer quem foi Deodoro da Fonseca, quem foi a família dele, o que que ele fez para chegar a esse prestígio todo, né? Com os militares na época. E foi bem interessante. Eu posso dizer que é gostoso isso, que é um divertimento. Porque, como eu gosto de história, sou formado em história, então, fazer uma pesquisa histórica, para mim, não é trabalho, é divertimento. Perfeito. Aguinaldo, em relação a romances históricos, o Brasil tem uma história rica, uma história que vem desde a colonização, passando pela chegada da família real portuguesa, e depois da proclamação da República, que é o tema do seu livro. Contudo, me corrija se eu estiver enganado, não existe um excesso de livros históricos. Eu lembro aqui de cabeça o Chalaça, por exemplo, os de Mérida e o Priori, Jô Soares, fez incursões pelo romance histórico, mas não é algo tão constante, como a gente vê, por exemplo, na literatura francesa e americana. Por que, na sua opinião, que veio a preencher essa lacuna com o seu livro, por que isso acontece? Por que a literatura brasileira não se debruça mais sobre os romances históricos, Aguinaldo? Eu costumo usar muito aquela frase do Nelson Rodrigues, que lá nos anos 50 ele dizia que o brasileiro vive a síndrome de vira-lata, que é achar que só o que vem de fora é melhor. Então, o cinema de fora é melhor, a música de fora é melhor, o livro de fora é melhor, e não é bem assim. Eu acho que a gente precisa parar de olhar para fora e passar a olhar para a gente, porque a gente, às vezes, fica deslumbrado com cinemas, com filmes históricos, com a história da Europa, dos Estados Unidos. Gente, a gente tem muita coisa para ser feita aqui no Brasil. A nossa história é muito rica, sim. Então, é importante a gente buscar esse trabalho de construir a nossa história através de romances históricos, através de filmes históricos. E realmente tem pouca coisa e a gente precisa melhorar nesse sentido. Mas tem alguma coisa surgindo. Por exemplo, tem um escritor, que inclusive é da sua terra aí, José Almeida Júnior, que mora aqui em Brasília, ele publicou dois livros históricos recentemente, todos os dois são excelentes. O Última Hora, que é sobre o período Vargas, e O Homem que Odiava Machado de Assis, que é o mesmo período que eu estou trabalhando, o século XIX. Outro que publicou um livro muito bom também é o Leonardo Almeida Filho, aqui de Brasília, que publicou Grande Mar e Oceano, que é um livro que parte do século XVIII, uma história que vai do século XVIII até o século XX. Então, tem alguma coisa aparecendo. Eu acho importante a gente valorizar, a gente dar espaço para o autor nacional. A gente lê um clássico internacional, e é importante para a gente aprender, para a gente conhecer, mas é importante também a gente dar valor e dar espaço para o nosso autor nacional, que fala das nossas coisas. Correto. Correto. Aguinaldo, e essa mosquinha do romance histórico e mordeu-o definitivamente, você pretende escrever outros, seus próximos projetos também têm a ver com romance histórico? Olha só, eu sou muito inquieto, tanto que eu já publiquei contos, poesias, romance infantil. Eu tenho o livro pronto hoje de conto, de crônica, de poesia infantil, mas essa questão do livro histórico, realmente, eu posso dizer que essa mosquinha me mordeu. E uma coisa que tem me deixado muito feliz é que as pessoas estão gostando, estão lendo o livro, estão gostando, e tem gente me pedindo, escreve outro, escreve outro. Aí eu já comecei. Eu comecei a rascunhar alguma coisa, que seria, vamos dizer assim, uma continuidade desse livro, tratando também desse mesmo período, que eu acho muito rico, o Brasil do século XIX. Então, eu estou começando a rascunhar. A gente não sabe quanto tempo que leva para ficar pronto, que depende de uma série de fatores. Mas eu gostei de fazer esse trabalho e pretendo, sim, continuar, fazer outro. Perfeito. Aguinaldo, tanto o período histórico como o seu próprio livro permitem uma série de leituras, uma série de observações. Eu não vou detalhar aqui tudo que eu percebi, porque muita gente não leu, então vai ficar descontextualizado. Mas tem algumas observações, por exemplo, que eu lembrei de pontuar aqui na entrevista, que eu percebi que outras pessoas também observaram, tem uma particularidade muito interessante que você parece ter colocado, que Deodoro da Fonseca, que proclamou historicamente a república, ele tinha um ar monarquista. Ironicamente, Dom Pedro II, que era o imperador, era o imperador republicano. Como é que foi isso, Aguinaldo? Fazer essa percepção e trabalhar esse tipo de informação? O republicano monarquista e o imperador com a alias republicanos. Não, é interessante que a história brasileira é o que eu estou falando. A história brasileira é muito rica. Se a gente se debruçar na história brasileira e começar a contar a história brasileira em livros e filmes, a gente tem muito material para trabalhar. porque olha a contradição dessa situação do meu livro. Deodoro da Fonseca, monarquista, de família tradicional monarquista, proclamou a república. E Dom Pedro II, o rei da família de Asburgo e de Borbón, não estava nem aí para a monarquia. Tinha, inclusive, teve um presidente, que eu acho que foi o presidente dos Estados Unidos na época, que quando ficou sabendo que foi proclamada a república no Brasil, ele disse que acabou a única república das Américas, porque Dom Pedro II era considerado um republicano pelos seus princípios, vamos dizer assim. Então, são contradições muito interessantes desse período. E o interessante é que eu comecei a contar, a escrever esse livro, vamos dizer assim, com um pouco de raiva do Deodoro, por esse desastre que ele fez na história do Brasil, mas depois a gente vai lendo e vai vendo que o personagem é um personagem, é um ser humano com todos nós, que teve acertos e teve erros na sua vida, não era perfeitamente ruim, mas também não era perfeitamente bom com todos nós. Um personagem complexo, contraditório, e isso é que dá caldo no livro. Com certeza, concordo. Aguinaldo, eu recordo que há dois anos em São Paulo, eu assisti a peça chamada Leopoldina, que conta toda a história da literatriz Leopoldina, e recordo que quando eu fui pesquisar sobre a peça, eu vi uma crítica literária paulista, que agora não me vem o nome à cabeça, ela falando que existe uma lacuna imensa em contar as histórias das mulheres no Brasil, principalmente as mulheres do Primeiro e Segundo Império. Quase sobre você que abordou o Deodoro é o personagem principal, junto com o narrador Alcides, mas as mulheres são preponderantes. Diante disso, eu lhe pergunto, falta isso? Falta esse resgate histórico da Princesa Isabel, de Leopoldina, das demais mulheres desses períodos, Aguinaldo? Pois é, uma coisa que me incomodava bastante como um amante da história do Brasil e alguém que conhece um pouco da história do Brasil é quando a Dilma foi eleita presidente, aí vinha aquela conversa de que a primeira mulher era a governar o Brasil. Isso é uma inverdade histórica, porque a Princesa Isabel, nas três oportunidades que ela assumiu a regência do Brasil, ela governou o Brasil por quase quatro anos. Então, ela governou o Brasil, sim, de fato. E a Leopoldina, de uma certa maneira, foi ela que proclamou a independência do Brasil, porque ela estava na regência quando chegaram ordens de Portugal para Dom Pedro I voltar para Portugal. Dom Pedro I estava aí na região de vocês, aí no interior de São Paulo. A Leopoldina, como regente, reuniu o Conselho de Ministros e chegaram à conclusão que o Brasil precisava se tornar independente e fizeram uma carta para Dom Pedro I meio que falando, meu filho, está aqui a sua decisão, vamos fazer a independência. Então, tanto a Leopoldina quanto a Princesa Isabel são mulheres muito importantes na história do Brasil e um pouco esquecidas. E no meu livro aí, eu trago duas mulheres de personalidade forte e que são muito importantes no livro. Uma verdadeira, que existiu, a Baronesa do Triunfo, e a outra fictícia, a Nuta, a Benevenuta. As duas influenciam no decorrer da história, são mulheres fortes. Então, a gente precisa resgatar, sim, esse trabalho dessas personagens na história do Brasil. Perfeito. Vou fazer uns comentários aqui das pessoas que estão comentando. A Penalux está lembrando de Chica da Silva, romance de uma nova personagem da jornalista Joyce Ribeiro. O J. Carlos Murta, dizendo, conhece demais. É o Jubinha, meu amigo Jubinha. Olha aí, acompanha o relator. A Mônica Pereira, aqui falando, o seu escrever possibilita o nosso reescrever. Parabéns. Obrigado, Mônica. Querido, obrigado. Pessoal prestigiando aqui, viu, Aguinaldo? Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Muitos leitores. A Penalux dizendo, a crítica Alexandra Vieira de Almeida, um grande abraço para a Alexandra, teceu ótimas considerações e elogios em relação ao romance do Aguinaldo. Sim, sim. Ela fez uma resenha do meu livro de uma generosidade que eu fiquei, assim, verdadeiramente emocionado com o trabalho que a Alexandra fez sobre o meu livro. Alexandre escreve muito bem e fez uma leitura realmente muito boa. Juliana Castro, obra maravilhosa. Valeu, Juliana. Almir Ferreira, parabéns, Aguinaldo. Olha aí. Rosauro Oliveira, esse livro dá para fazer um filme. Filme? Era a próxima pergunta. A Marta Cortezão, um abraço aqui da Espanha. A Marta Cortezão tem lives também, as tertúlias dela. Um grande abraço, Marta. Tem um trabalho belíssimo. Margarida Ferreira, boa noite. Eu vou aproveitar o gancho de Rosaula que antecipou a pergunta que eu ia fazer. Existe a possibilidade, como sonho, projeto, contato, prospecção, do romance virar um filme, Aguinaldo? Você sonha com isso? Olha, seria um sonho, viu? Não tem como você não ficar desumbrado e vaidoso com isso, né? Eu acho que esse livro, sim, pelo resgate que ele faz da história do Brasil do século XIX, ele daria um filme muito interessante, porque os personagens são fortes, os personagens são contraditórios, tem mulheres fortes nesse livro e tem um embasamento dessa parte muito bem feita do século XIX, que traz esse século XIX para a nossa reflexão. Então, eu acho que poderia, assim, dar um filme e ficaria imensamente feliz e orgulhoso se isso acontecesse. Eu ficaria feliz também, quem está acompanhando a gente e lê o livro, certamente ficaria. Maria Augusta Fernandes, Aguinaldo, seus pais mandando os parabéns para você. Olha aí. Obrigado. Estão lá em Congonhas assistindo. Ô, coisa boa, belíssima cidade de Congonhas. A editora Pena Lux, lembra? Um filme ou uma série de TV. É verdade, daria uma série, alô, Netflix. Fique ligada aqui. E vamos continuar sobre cinema, Aguinaldo. Eu sou fã de Quentin Tarantino e Tarantino reescreve a história. Em Glórios, ele reescreveu a Segunda Guerra e com bastante aceitação. Eu queria que você comentasse sobre isso. Como é mesclar ficção absoluta, criação de personagens, com personagens históricos que podem ter as biografias devidamente pesquisadas? Como é esse processo de mesclar ficção e realidade? Sim, a gente... O livro é essa mistura, né? O livro é um livro de ficção, mas com uma preocupação histórica. Esse é o trabalho do romance histórico. Eu sou romancista, eu não tenho compromisso com a verdade. Porém, o romancista, numa situação dessa, ele finge que está mentindo, né? porque tem um trabalho de pesquisa histórica e a gente tenta ser o mais fiel ao período, à época. Então, por exemplo, nesse livro tem falas que são verdadeiras de Deodoro e tem falas que não são verdadeiras de Deodoro, mas a gente se preocupa em pensar assim, ele poderia ter dito isso pelo perfil do personagem. Então, a gente tenta fazer realmente esse resgate o mais fiel possível. E é lógico que tem dois tempos aí conflitantes, né? Você tem o período histórico do romance, da época, e você tem o período histórico do autor e do leitor. Então, a gente está o tempo todo fazendo essa viagem, né? Do século XXI para o século XIX. A gente tem que tentar ao máximo olhar o século XIX com esses olhos do século XIX, mas a gente tem toda uma experiência do século XXI. Então, é esse jogo, é essa coxa de retalho, essa mistura de realidade e ficção e de tempos históricos diferentes. Mas eu tentei, pelo menos na parte que é o embasamento histórico, eu tentei ser o mais fiel possível. O resto é a imaginação do escritor, é a ficção. Isso atrai muito o leitor, não é, Aguinaldo? Atrai muito o leitor ser instigado e não saber o que realmente aconteceu, historicamente falando, e o que é a imaginação do autor. Essa é a pergunta que mais me fazem. As pessoas compram o livro, leem o livro, aí vem com as perguntas. O que é mentira? O que é verdade? Então, é realmente essa curiosidade. Mas eu acho assim, a gente está falando sobre ontem, mas a gente está preocupado com o hoje também, porque as questões que são levantadas, questões políticas, históricas, que são levantadas nesse livro, são questões políticas, históricas, pertinentes ao nosso tempo de hoje. Então, é importante essa reflexão do romance histórico. A gente está olhando lá no século XIX, mas a gente está fazendo uma reflexão sobre o que a gente está vivendo hoje também. É importante a gente levantar essa questão. Com certeza. a Alexandra Vieira de Almeida tinha citado que o livro lembrou a ela o Exaú e Jacó de Machado de Assis. E Machado de Assis você colocou como epígrafe do seu livro. Todos os contrastes estão no homem. Isso ajuda a contextualizar o que você quis dizer com a obra sobre o ser humano ser multifacetado, que é o que você já falou de Deodoro. Essa era a intenção, Guinaldo? Sim, porque o que tem nesse livro? Esse livro é um romance que tem história, o Brasil do século XIX, monarquia, transição entre monarquia e república, mas é um livro também que tem romance, porque você tem duas mulheres fortes ali, na verdade, você tem três mulheres fortes, a gente não pode esquecer da Mariana, esposa de Deodoro, tem três mulheres fortes, então tem romance. A gente tem arrependimento dos dois lados, tanto do Alcides quanto de Deodoro, e tem o drama desses arrependimentos. E a contradição dos personagens, que são personagens bem humanos, são personagens que têm os seus acertos e os seus erros. Você tem o monarquista Deodoro que proclama a república. Então, é isso que eu tentei nessa epígrafe de Machado de Assis, dizer com essa epígrafe dele. Eu não conseguiria dizer com palavras melhores, por isso eu recolhi, eu busquei um mestre maior, todos os contrastes estão no homem, porque todos os contrastes estão nesse período que eu estou relatando. Estão hoje também, a nossa vida é feita de contrastes, é assim que é o ser humano, o ser humano ele é bom e ruim ao mesmo tempo, depende do seu ponto de vista. Então, a gente é assim o tempo todo, multifacetado. E essa epígrafe de Machado de Assis ela fala isso, todos os contrastes estão no homem. Não tinha como eu falar de uma maneira mais perfeita do que o mestre. Correto. E a Penalux está colocando aqui a frase da Alexandra Vieira de Almeida. Aguinaldo Tadeu, com sua fina ironia, nos apresenta a sua versão da história do Brasil com todo o seu conhecimento e propriedade. Acompanhe a relatora. Aí a Penalux também bota, ainda na mesma, Alexandra. A mulher tem valor crucial na configuração das ações masculinas, com a Adelaide, a esposa de Adoro Mariana, a Princesa Isabel. Isabel apresentada como pessoa vanguardista. Inclusive, a própria Princesa Isabel, Aguinaldo, aproveitando o gancho aqui, merecia um romance. Não é? Seu ou de qualquer outro escritor. Pelo papel dela, pela importância histórica dela, ela parece ser alvo de poucos romances, poucos filmes. Não acha não, Aguinaldo? Sim. A Princesa Isabel, eu acho que é um personagem da história, assim como Dom Pedro II, são personagens injustiçados da história brasileira. Então, ela merece, sim, ser resgatada pelo valor que ela teve, pela coragem que ela teve de enfrentar toda uma sociedade escravista na época e conseguir fazer com que o processo de abolição fosse feito e chegasse ao seu fim. Ela usava, eu cito isso no meu livro, ela usava a camélia, que é uma flor linda, e a camélia era um símbolo gigantesco do movimento abolicionista. Quem plantava uma camélia, quem tinha uma camélia na roupa, era abolicionista. E ela fazia questão de usar na lapela, no chapéu, de cultivar a camélia na sua casa. Então, isso era um sinal muito grande do vanguardismo da princesa Isabel. Uma outra coisa que eu cito no livro, uma passagem de uma carta dela, onde ela diz, naquela época, no século XIX, se a mulher pode reinar, a mulher também pode votar. Então, se ela tivesse chegado a ser rainha do Brasil, com certeza, as mulheres teriam direito ao voto muito antes do que aconteceu, porque o direito ao voto da mulher só foi em 1932, com Getúlio Vargas. Isso poderia ter acontecido antes com a princesa Isabel. Então, na minha opinião, de historiadores que eu leio, a princesa Isabel tinha, sim, ideias vanguardistas. O terceiro reinado poderia ser um reinado progressista, mais progressista do que foi o pai dela. Perfeito. Esse contexto permite aqui horas de discussão, a gente falar depois de Floriano Peixoto, a República do Café com Leite, daria um debate riquíssimo. Vamos ler aqui um monte de gente comentando. Carlos Souza, o livro abre um debate oportuno sobre que modelo político seria ideal para o Brasil de hoje. Manter a república ou voltar à monarquia parlamentar? Ai, ai, ai. Kátia Regina Nascimento Cardoso. Verdade, Tadeu. A ousadia da princesa vale ser ressaltada. Obrigado, Kátia. Ai, André. Obrigado, Carlos. Aguinaldo Tadeu coloca como cereja do bolo uma conspiração contra o Dom Pedro II um motivo tão estapafúrdio que se por acaso for mesmo ficção em se tratando de Brasil e seus absurdos poderia. Pois é, André. O Brasil permite isso, né? Obrigado, André. André é um querido. E o que é realidade. E o Luiz Carvalho tinha colocado aqui Aguinaldo Mineiro louco e mais um pouco. Olha aí. Luiz, o Luiz é meu amigo lá de Congonhos. Gente boa demais. Que maravilha. E a Mônica Pereira Na igreja do diabo de Machado de Machado Deus diz O que tu queres filigrana de ouro em fimbrias de algodão é eterna contradição humana. Machado de Assis sempre excelente frasista. Armando de Araújo Cardoso Monarquia? Voto no menino de Congonhas. Opa, olha aí. Já temos um candidato a rei aqui. Aguinaldo, a gente vai voltar para o livro. Mas eu queria expandir agora um pouco para o fazer literário. Apesar dos pesares e apesar de tudo, nós ainda estamos numa pandemia. Nós ainda estamos com um vírus letal e sem cura. Alguns lugares com padrões de isolamento mais rigorosos e outros como Leblon, por exemplo, bem menos rigorosos. Eu pergunto a você o que mudou no seu cotidiano de escritor, no seu fazer literário esse período que vem desde março a abril de pandemia e confinamento, Aguinaldo? Pois é. Tem gente dizendo que não aguenta mais ficar dentro de casa, que está num tédio danado de ficar dentro de casa. pela minha característica de gostar de ler e de escrever, eu estou tranquilo, porque eu continuo fazendo aquilo que eu gosto. Eu estou lendo e eu estou escrevendo. E nesse período, quando o livro ficou pronto, no começo da pandemia, eu pensei assim, gente, eu não vou poder fazer um lançamento numa livraria. Mas você sabe que fazer esse lançamento usando os meios virtuais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp. Sabe, assim, o livro está tendo uma repercussão muito legal, as pessoas estão lendo, as pessoas estão gostando, as pessoas estão me dando retorno do livro. Então, está tendo um... Eu estou tendo um trabalho de divulgação do livro nesse período. O livro está me tomando um tempo muito grande. Então, não há tédio no meu cotidiano. Meu cotidiano é, eu leio, eu escrevo, eu divulgo o meu livro e, assim, eu estou muito feliz nesse período porque eu estou vivendo dentro da minha tranquilidade no meu cotidiano. Mas, eu sei que muita gente está passando por dificuldades. Eu sei que muita gente está perdendo o emprego. Eu, graças a Deus, eu tenho uma instabilidade de ser funcionário do Banco do Brasil, estou trabalhando em home office e está tudo tranquilo para mim. Mas a gente não pode banalizar a tragédia, achar que é normal morrer 500 pessoas por dia quando tem morrido no Brasil. Ah, a pandemia acabou porque estava morrendo 1.200 pessoas, agora está morrendo 500. Não, a doença é grave, a doença está ainda e voltando, a gente está vendo notícias aí da Europa, da Inglaterra, da Espanha, da França, da Itália, que a coisa está voltando. Então, a gente precisa, sim, ter muito cuidado com essa doença e ser, seguir as determinações legais de ficar em casa, tentar manter o isolamento, quem pode, porque não é brincadeira. Mas, no meu caso, o meu cotidiano não foi muito influenciado devido a minha característica de ser mais caseiro. Perfeito. A Maria Selma está aqui questionando. Onde solicitar Pena Lux e Agnaldo na próxima Bienal do Livro em Maceió? Uai, estou dentro, pode me chamar que eu estou dentro. Obrigado aí pelo convite. Olha aí, Maria Selma. e o Cetone, vão viabilizar aí a minha participação na Bienal de Maceió. Isso. E a própria Pena Lux, Agnaldo, o próprio Agnaldo dizendo, os livros didáticos trazem apenas uma versão da história, afirma, o meu livro pretende trazer uma nova visão sobre o evento da proclamação da República e comenta, a mistura do público com o privado é recorrente na política brasileira. Isso eu quero comentar. É recorrente e nunca acaba, não é, Agnaldo? Isso eu quero comentar. A história oficial que a gente recebe na nossa educação no livro didático, a história oficial diz o quê? O que a gente aprendeu no livro didático? O Brasil era atrasado na monarquia e a República veio trazer o progresso. Isso é uma grande mentira. O livro didático é feito para legitimar o regime. Quando a gente passa a ler livros de história de verdade que contam a história do Brasil do século XIX, a gente passa a entender que o livro didático fala mentira. Por quê? A gente tem que olhar o século XIX com olhos do século XIX e para o século XIX o Brasil estava, sim, no caminho certo. Por quê? Havia estabilidade política, o Brasil tinha liberdade de imprensa, o maior período de liberdade de imprensa dos 50 anos do reinado Dom Pedro II, as três maiores tecnologias da época que o Brasil era destaque, o Brasil era um dos maiores países do mundo em estrada de ferro, nós temos menos estrada de ferro hoje que a gente tinha no século XIX, o Brasil foi o segundo país do mundo a ter telefone e a nossa marinha era a segunda maior do mundo, só perdia para a marinha do Império Britânico. Então, que Brasil atrasado que era esse? E quando a gente lê sobre Dom Pedro II, Dom Pedro II, para mim, para a maioria dos historiadores, é o maior brasileiro de todos os tempos, um homem à frente do seu tempo, um cara que gostava de educação, de livros, de tecnologia, de ciência, que falava 17 línguas. Então, também é esse trabalho que eu faço no livro, de dar luz a esse século XIX, muitas vezes esquecido, e muitas vezes esquecido pelo interesse mesmo de deixar esquecido a esse período do Brasil, que foi muito bom, sim. Perfeito, ótima explanação. Aguinaldo, agora vamos para o período seguinte. A gente já concluiu aqui que não existem tantos livros históricos sobre o primeiro e o segundo Reinaldo como deveriam. E a sua própria explanação sobre Dom Pedro II, que é muito interessante, que é um personagem que eu sou fascinado também e nunca consegui estudar a contempo, como gostaria, mostra que poderiam haver mais livros sobre isso. Contudo, após a proclamação da República, nós tivemos Leodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, e logo pouco depois começou a chamada República do Café com Leite, da qual empresários mineiros e paulistas revezavam, de uma maneira geral, uma presidência da República, num período que mulheres não podiam votar, como você falou, só aconteceu com Getúlio Vargas. É um período que permite um monte de interpretações riquíssimas que explicam o Brasil de hoje, mas também é um período não enfocado. Aguinaldo, nós não vemos esse período da República do Café com Leite enfocado em livros, enfocado em séries, filmes. Por que essa negligência histórica com esse período tão importante? É uma negligência histórica de todo o período da história do Brasil. Infelizmente, a nossa educação é uma educação muito utilitarista. O que quer dizer isso? O importante é você fazer o que dá dinheiro, o que dá lucro. Então, é uma educação voltada para a ciência exata. Não há uma educação voltada para as ciências humanas. A gente tem um presidente aí que eu não preciso nem falar, né? Por ele, acabava os cursos de ciências sociais no Brasil. Só que são os cursos de ciências sociais que fazem a gente pensar o Brasil. E o Brasil precisa ser pensado em todo o seu período histórico. E a gente só muda esse país a partir do momento que a gente tiver uma sociedade crítica. E a sociedade crítica passa pela reflexão que a ciência social traz. E que, claro, não é interesse dos governantes. Eles não querem que a gente pense a história do Brasil e fale que a gente está tudo errado, vamos mudar isso aqui? Eles não querem essa sociedade crítica. Então, não é só esse período da República do Café com Leite que está esquecida. A história do Brasil como um todo está esquecida ou está sendo feita de forma distorcida, que é o livro didático que eu falei. Correto. Um monte de comentários aqui. Antes da próxima pergunta, vamos botar aqui. Mônica Pereira. O escritor Mia Couto diz que há um momento em que o escritor se apaixona pelo personagem e quase faz a transcrição de si mesmo. Nossa, como você lida com isso? Excelente pergunta. Passo para você, Aguinaldo. A pergunta dela é muito boa. Dá uma repetida na pergunta aí para mim. É certo, por favor. Dô sim. Mia Couto, o escritor moçambicano, diz que há um momento em que o escritor se apaixona pelo personagem e quase faz a transcrição de si mesmo. No caso, você seria o Alcides, o narrador, pela leitura dela. Como você lida com isso? Acontece isso de você se projetar no narrador? Essa pergunta é uma pergunta bem recorrente. Até que ponto o livro é autobiográfico? Vamos dizer assim. Até que ponto o livro fala da sua vida? Eu costumo dizer o seguinte. Minha mãe que está me vendo lá em Congonhas, minha mãe é costureira. Antigamente, quando eu era criança, minha mãe fazia aquelas coxas de retalho colorido. Não sei se você conhece aqueles tapetes coloridos de retalho. Minha mãe passava o dia inteiro atrás desses pedaços de pano colorido para fazer uma coxa. E olha só que interessante. Eu vejo o trabalho de escritor dessa forma também. A gente também faz essa coxa de retalhos. O livro é uma grande coxa de retalhos. E de onde que vem esses retalhos? Vem dos autores que a gente lê, claro, porque para ser escritor evidentemente você tem que ler muito, você aprende lendo o livro dos outros, as referências vêm do que você lê, vêm do que você percebe no mundo à sua volta, porque a sensibilidade é a mãe da inspiração, você tem que estar sensível ao mundo que está do seu lado. Vem também do que você vive e do que você sente. Então é uma mistura, é uma coxa de retalho que às vezes as pessoas me perguntam onde você está aqui? Eu estou em tudo e ao mesmo tempo eu não estou em nada. Todo livro é filho da gente. Mas não quer dizer que eu esteja me retratando naquele personagem, mas é claro que tem muito de mim e da forma que eu vejo o mundo. Mas é uma coxa de retalhos. Ali tem coisa que eu li, ali tem coisa que eu percebi, ali tem coisa que eu senti e que eu quero jogar para fora do meu íntimo também. Eu acho que é dessa forma que funciona. Ótima resposta, perfeito. E a Penaluz está dizendo boa noite a todos, estamos com uma audiência de 26 pessoas, 26 pessoas em tempo real. Porque as pessoas entram e saem e estão muito bacana. Obrigado, gente, brinca com o carinho de estar com a gente no domingo à noite. 27. 27. Daqui a pouco a gente vai estar em 150. Vamos guardar. E o seu fã-clube está todo aqui, viu? Alexandre Eduardo, do Lamim para o mundo, Aguinaldo. Olha aí. O Lamim é onde meus avós moravam, que é uma cidade de 5 mil habitantes no interior de Minas. Inclusive, muito de ser escritor, vou contar essa história aqui. O que vem de ser escritor vem do seguinte, meus avós, Vicente e Conceição, eles moravam na roça, num sítio em Lamim, mas na zona rural de Lamim, ou seja, num cantinho escondido de Minas. E o sítio... Qual é a distância de Belo Horizonte, por exemplo? O de Belo Horizonte? É. 150 quilômetros, mais ou menos, de BH. Aí, olha só. O sítio dos meus avós não tinha Facebook, Instagram, WhatsApp, não tinha internet, computador, não tinha televisão, não tinha geladeira. Resumindo a ópera, não tinha nem luz. Gente, aí quando eu falo isso, as pessoas pensam que eu estou falando do século XIX, viajando a maionese. Não, eu estou falando dos anos 80, quando eu era criança. Qual que era o divertimento na casa dos meus avós? A família em volta do fogão a lenha contando casos. Então, eu fui criado com esse ambiente de contar e ouvir histórias. E isso ficou na minha cabeça que depois eu consegui trazer muitas dessas histórias num livro que eu tenho de casos mineiros que chamam O Dono do Rádio, que é um livro que eu trago essas histórias da infância. Então, isso foi importante na minha formação. Gostar de contar e ouvir histórias. Eu acho que isso é importante. E isso veio de Lamim. A família dos meus pais é de Lamim, uma cidade próxima de Congonhas e 150 quilômetros de BH. Muito bom. O Alexandre Eduardo, então, acabou trazendo essa história. Ele é meu primo. É seu primo? O Alexandre é meu primo. Que maravilha. Seria bom o autor comentar a respeito dos comentários a guisa de verbetes que contam ao fim de alguns capítulos. Eu posso ler um? Opa, deve. Vamos lá. Vamos lá. A gente estava falando aqui porque o que eu pensei? Eu pensei assim, gente, eu estou falando de um período do século XIX, que é um período que eu conheço bastante, mas que a maioria das pessoas não conhecem. Eu não poderia ficar parando a história o tempo todo para falar, olha, o passo imperial é isso aqui, é isso aqui, poder moderador é isso. Então eu ficava parando a história. Aí eu resolvi descer umas curiosidades ao final de cada capítulo que eu não posso chamar de referência bibliográfica porque não é esse o objetivo, são curiosidades. Aí tem uma curiosidade aqui que eu vou ler. A gente estava falando de Dom Pedro II, que a gente considera, pelo menos eu, o maior brasileiro de todos os tempos. Quando Dom Pedro II, Dom Pedro II era um grande leitor, quando ele foi a Paris a primeira vez, ele era muito fã de Vitor Hugo. Vitor Hugo, grande escritor francês, autor de Os Miseráveis e Corcundes de Notre Dame. Só que tinha um detalhe, o Vitor Hugo era senador republicano, ele não queria saber de rei. Ele era republicano. E Dom Pedro II quis visitar Vitor Hugo. E Vitor Hugo não quis receber Dom Pedro II. Ele falou, eu não recebo reis. Dom Pedro II foi mesmo assim, bateu na porta da casa dele, foi recebido por Vitor Hugo. Isso que eu retrato aqui, nessa curiosidade que eu vou ler agora. Em 1877, quando em visita a Paris, Dom Pedro II mandou um convite ao grande escritor francês, Vitor Hugo, do qual era muito admirador, para que viesse visitá-lo no hotel onde estava hospedado. Vitor Hugo, que era senador e grande republicano, respondeu de forma mal educada, Vitor Hugo não visita ninguém. Dom Pedro então disse, se Vitor Hugo não vem a Dom Pedro, Dom Pedro vai a Vitor Hugo. Então, Dom Pedro foi sozinho até o apartamento do escritor, que acabou aceitando receber o imperador. Os dois conversaram por longas horas e no fim, Vitor Hugo disse a Dom Pedro, Felizmente não temos na Europa um monarca como Vossa Majestade. Dom Pedro perguntou por quê? E o grande escritor republicano respondeu, se houvesse, não existiria um só republicano na Europa. Os dois se tornaram amigos, correspondentes e admiradores pelo resto da vida. Então, são essas curiosidades que eu trago nos fins dos capítulos, que eu acho que traz uma referência legal de contextualização sobre o período e que tem sido muito elogiada. As pessoas têm gostado muito dessas curiosidades e eu tenho recebido um retorno muito legal. Essa semana, inclusive, eu quero aproveitar aqui para agradecer o Wilson e o Tonho do trabalho da Penalux. Uma amiga minha que tem um grupo de amantes do livro que se reúnem para discutir obras aqui em Brasília e tudo, ela leu o meu livro, gostou e falou assim, eu quero te ligar para a gente conversar. Aí ela me ligou essa semana e ela fez uma elogia enorme sobre o trabalho gráfico da editora e da Penalux. A capa muito bonita, o formato maior do livro, o tamanho da letra e falou dessas curiosidades no final dos capítulos. Me deixou, assim, muito feliz com esse retorno dela. Muito bacana. Eu gostei muito da forma como as notas de rodapé ficaram, as curiosidades no fim do capítulo. Eu sou um dos admiradores do formato que vocês encontraram. E a Penalux, que bom, nosso empenho é sempre nesse sentido, de tornar a leitura agradável. E a gente passou batido aqui mais um do seu fã-clube. Deixa eu ler o Irineu Simonetti aqui. Irineu Simonetti foi o nosso primeiro entrevistado aqui na live. Foi o primeiro. se os livros didáticos legitimam o status quo, o que será do ensino da história e no obscurantismo que vivemos? De outro lado, os livros de resistência democrática. Irineu, leu a minha mente é uma das perguntas que eu vou fazer agora, daqui a pouco. Deixa eu só citar aqui o Almir Ferreira, que é do seu fã-clube. Aguinaldo, sempre com a citação de ideias, desde sua idade e juventude, já demonstrava essa forma de ver e pensar o mundo. Olha aí, o Almir Ferreira aí. O Almir foi um dos meus primeiros patrões. e uma pessoa muito importante na minha formação como ser humano. O Almir é um cara muito inteligente, que eu tenho grande admiração. Eu é que sou do fã-clube dele. Que bacana. E Almir prestigiando aqui. Bom ver ter você aqui, Almir. E a Juliana Casco. Mariana disse que está adorando a live do pai. Goodbye. Que bacana. Obrigado. Bacana. Muito, muito, muito bom. Aguinaldo, vamos à pergunta agora, que vai fazer um link com o que o Irineu, por coincidência, aqui estava sintonizado telepaticamente comigo. Ah, que foi essa daqui. Na live retrasada, eu e a Miriam Scott, depois eu vou até falar na Miriam Scott, que foi premiada hoje, mas deixar para o final. A Miriam Scott conversamos longamente sobre formação de leitores. Ela trabalha diretamente com estudantes. E nós comentamos também, comentário que também explica a Giovanna Damasceno, de que como a literatura levada para os estudantes, principalmente os mais novos, na pré-adolescência, ela não forma leitores com qualidade. Ela é colocada de uma maneira inábil, equivocada. Pergunto eu, apesar de ser um livro com 300 páginas, não obstante isso, que para muitos estudantes não seria exatamente um empecilho. A pergunta eu, o seu livro poderia ser trabalhado em salas de aula? seria uma forma de levar literatura brasileira, contemporânea, histórica, para estudantes que estão aprendendo ao mesmo tempo literatura e história, Aguinaldo? Acho que sim. Eu acho que o romance histórico é uma maneira de você levar a história do Brasil para a sala de aula de uma forma mais leve e também educativa. Eu concordo, sim, que o romance histórico pode ser levado para a sala de aula. Eu acho que o livro tem um grande desafio nesse momento de lutar contra o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, que são todos distraidores que tomam muito o nosso tempo no dia a dia. Mas, para mim, o livro é importante em duas esferas. Primeiro, ele é o maior instrumento de transformação social. Eu sou de família pobre. Se não fosse o livro, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, o livro me transformou na escala social. E o livro também é a grande obra-prima da humanidade. É o maior portal da fantasia. Com todo o respeito às outras artes, ao cinema, à dança, ao teatro, mas o livro, para mim, ele é o maior instrumento de fantasia que nós temos. Porque ele permite que a gente viva outras vidas, que a gente vá para outros tempos, que a gente escape da realidade. Então, o livro, ele tem que ser incentivado. Só que falta, infelizmente, no Brasil, uma política pública do livro. Os livros iluminam, como a editora Penalou que está colocando, mas falta uma política pública que valorize o livro. E esse momento obscurantista que a gente está vivendo aí, a gente tem um governo que não gosta de livro, não gosta de ciência social, não gosta de educação, não gosta de ciência, não gosta de arte. Então, a gente espera que esse momento passe o mais rápido possível, porque a gente está vivendo hoje os períodos mais sinistros, negros da nossa história, infelizmente. É o que eu falo da república. A república não traz estabilidade. A república só traz confusão. A gente vive nesse período republicano e é um presidente pior do que o outro. Isso é assustador, mas o livro, ele traz a esperança de um futuro melhor. Por isso que a gente tem que estar sempre preocupado e ensinar, valorizar, colocar o livro na pauta do dia. Correto. Aguinaldo, do governo federal, a gente não pode esperar absolutamente nada. É um governo que veio para desmontar tudo e tem nojo. E o termo é esse, nojo de cultura. Contudo, a gente pode esperar pequenas guerrilhas culturais. Por exemplo, seria utopia pensar que professores, por conta própria, seja em escolas particulares, principalmente, pudessem, já pensou em uma utopia trabalhar no primeiro semestre, o Xangô de Baker Street, que também fala do Dom Pedro II, e no segundo semestre a mulher que proclamou a república. Olha, eu fiquei... Vocês não poderiam fazer isso? Como é que seria o ano letivo desses alunos trabalhando dois livros como esses, Aguinaldo? eu ficaria muito orgulhoso, porque o Xangô de Baker Street, do Jô Soares, para mim, é um dos livros que eu mais gosto. Por quê? Ele reúne coisas ali muito legais. Ele reúne, ele mistura. A história do Brasil, muito bem pesquisada pelo Jô. O Sherlock Holmes, que é um personagem que eu adoro, que também é do século XIX, e que é fictício. O amor do Jô Soares. É fictício, não é? E é fictício. As pessoas acham que o Sherlock Holmes não existiu, mas não existiu. Eu não conheço Londres, mas quando eu for em Londres, eu não vou deixar de ir a Baker Street 221, onde supostamente é o Sherlock Holmes. Então, o Jô conseguiu, nesse livro, juntar isso. E é um livro maravilhoso. O Xangô de Baker Street é um livro maravilhoso. Se você me colocar e ir ao lado do Xangô de Baker Street é um grande elogio, mas eu acho, sim, que são dois livros que trazem um relato muito interessante, muito minucioso do século XIX. Eu mais preocupado com a história e com a política e o Jô Soares mais preocupado com os costumes. Então, seria realmente passar pelo século XIX com mais substância e conteúdo. Eu aprovo essa ideia, Certo. Eu adoraria ver meus filhos com essa grade de leitura. Com todo o respeito que merecem a moreninha Irassema ou Guarani, eu preferia que meus filhos trabalhassem em sala de aula livros que fazem discutir. E ainda rebateria com agosto de Rubro e Fonseca para trabalhar questão de Getúlio Vargas. A Janice Dias de Oliveira, você merece todo esse carinho. Sucesso sempre. Valeu, Janice. A Janice é uma professora lá de Congonhas que outro dia me convidou para uma live com os alunos dela. Tinha mais ou menos 60 alunos de sexta série. Uma experiência muito legal porque quando eu faço esse tipo de trabalho, o que a gente está querendo? Plantar sementinha da leitura. Aí, olha que legal. Uns três dias depois, uma mãe me ligou porque o filho dela que gosta de ler agora quer escrever porque viu um escritor e queria conversar comigo. Pediu para falar comigo. Menino de 12 anos de idade que queria conversar com o escritor e porque ele quer ser escritor também. Então, olha só a importância desse trabalho de plantar essa sementinha na cabeça das crianças. E a Janice faz isso. A Janice é uma professora muito preocupada em fazer uma educação diferente, uma educação que realmente tenha frutos no futuro. Parabéns, Janice. Parabéns, Janice. Parabéns mesmo por esse trabalho lindo. E a história que você contou é muito bonita. A Pena Lux, o período histórico brasileiro deu várias séries e novelas na TV. Então, o interesse pelo tema existe. Existe, sim. A gente pode até se aprofundar daqui a pouco se o tempo permitir. Laura Cristina Nunes da Costa. Laura Nunes, amiga minha daqui de Natal. A leitura é libertadora. É sim, Laura. A literatura sempre é libertadora. Mônica Pereira. A respeito desse escritor dos Trabalhadores do Mar, que é um dos melhores livros de Vitor Hugo, o personagem Giliar diz onde não vai o pé, vai o olhar. Onde o olhar para, continua o espírito. Frase belíssima, belíssima, fantástica. Margarida Ferreira. Ótima live. Parabéns. Obrigado, Margarida. Obrigado, Mônica. Obrigado, obrigado a todas vocês. Aguinaldo, essa provocação aqui da Penalux rende uma discussão boa aqui. A Penalux, nossos queridos Wilson e Tonho, estão sustentando que o período histórico brasileiro deu várias séries de novelas. E deu sim, é verdade. Nós temos várias excelentes séries baseadas em períodos históricos. Eu lembro do Tempo e o Vento, baseado em Érico Veríssimo, Agosto, baseado em Rubem Fonseca, a Globo, não obstante os muitos defeitos que sempre teve na dramaturgia. Mas, ao mesmo tempo, como eu sou uma pessoa crítica e chata, eu também acho que poderia ter sido feito mais. Qual é a sua opinião, Aguinaldo? Você acha que o que foi feito pela mídia de maneira geral, a Globo, como tendo poder econômico para tal, a Globo Filmes também, é o suficiente ou poderia ter sido e estar sendo feito mais? Eu acho assim, a Globo tem um poder de influência gigantesco, ela é super poderosa. O que eu penso é que ela faz alguma coisa de muita qualidade, sim, mas poderia fazer mais. Eu acho que essa preocupação de ter cinco, seis novelas na grade todos os dias, isso emburrece a população, sabe? Eu acho que é uma preocupação ter algo fácil que dá retorno. mas a Globo pode fazer uma cultura voltada para a história, por exemplo, para outros valores. Por exemplo, ela bota um Big Brother na programação, aquele lixo cultural, e aquilo forma a gente, infelizmente. Se ela pegasse o horário nobre do Big Brother na vida e colocasse uma série histórica num horário mais acessível, isso ia se informar leitores preocupados em conhecer um pouco mais a história do Brasil. Então, quando ela resolve fazer, o trabalho dela de qualidade é excelente. O problema é que, às vezes, ela joga uma série onze e meia da noite. Onze e meia da noite, eu, Aguinaldo Tadeu, já estou dormindo. Tira uma novela da grade, bota uma série para ressaltar a história do Brasil oito horas da noite. Aí vai formar uma audiência para novos leitores da história do Brasil. Eu acho que poderia ser trabalhado dessa forma, mas eu acho que a visão deles é muito de ganhar dinheiro. Infelizmente. E o pessoal está gostando desse tema aqui, o tema que a gente discutiu. O Irineu Simonetti, que é escritor aqui da Pinalux, muito legal o potencial do romance histórico na sala de aula. E que história é essa da alegria do menino por conhecer um escritor? Pois é, Irineu, a história é linda mesmo. E a Maria Selma, colocar um escritor em contato com os estudantes é de uma inspiração, motivação imensa. Isso é verdade. Isso tinha que ser incentivado, não é, Aguinaldo? Os professores poderiam entrar mais em contato com os escritores, os escritores, coisa que eu e você somos, se dispor mais aí e poderia ter essa interação maior. É, eu, quando eu era criança, eu nunca tive essa oportunidade de ir um escritor na escola falar com a gente, imagina como que eu ficaria, né? Não tive isso. Mas eu estou sempre à disposição. quando tem uma oportunidade dessa, aqui em Brasília, eu vou muito em escola, em universidade, sempre que tem oportunidade, eu vou. E, porque eu acho que isso pode ajudar a plantar sementinha do livro no coração da criança. Perfeito. Aguinaldo, nossos editores já estão me dando um puxão de orelha aqui, porque a gente já está chegando a uma hora, eu pensava que a gente estava com 20 minutos, então daqui a pouco a gente vai ter que acabar. Eu achei que eu ia abrir uma cervejinha, a gente ia ficar aqui a noite toda, rapaz. Essa conversa tá boa. Se eu fosse abrir cerveja, eu ia pegar a minha aqui. E por mim, eu ficaria também. Eu vou pedir você ler mais de um trechinho do livro, que o pessoal sempre gosta, sempre cobra. Pode ser? Claro. Opa, vamos ler um trechinho do livro. Olha só, esse livro, ele tem algumas coisas, né? Ele tem os rompantes do Deodoro, ele tem o charme da baronesa, ele tem um trabalho de época, ele tem o Deodoro arrependido com a merda que ele fez, ele tem, em alguns momentos, a valorização da monarquia, tem a Nuta, que é a esposa do Alcides, muito forte também, tem a história do Brasil desse período. O que você quer? Fala aí, Cefas, disso tudo que eu falei, o que você acha interessante eu ler aqui? Como a gente falou muito da questão histórica, vamos imaginar que você está numa sala de aula e um trecho do livro bacana que cairia como uma luva para provocar ou instigar estudantes, por exemplo. Vamos lá, olha só, uma curiosidade histórica que eu descobri na pesquisa que eu fiz para esse livro. Olha que interessante o trecho que eu vou ler aqui, olha que interessante. Vamos lá. Por falar em passado, Deodoro, quem é o seu grande ídolo? Quem é aquele que você mais admira? Não vale Dom Pedro II. Deodoro riu da minha piguéria e jogou o seu bispo. Eles estavam jogando xadrez, o Deodoro e o seu secretário, o Alcides. Meu pai, Alcides. Seu pai? Sim, você não sabe quem foi meu pai. Infelizmente, o nome do meu velho está hoje bastante esquecido. Não sei quem foi seu pai. Que bom que você veio com essa pergunta de pessoas que eu admiro. Vou te contar uma coisa que poucos sabem. Cheque. Eles estão jogando xadrez, né? Conte, Marechal, eu gosto muito dessas histórias que ninguém sabe e o senhor me revela. Achou essa jogadinha, hein? Hoje eu estou com fogo nos olhos, Alcides, e com artilharia avançada. Pode recuar que eu estou chegando. Deodoro era tão vaidoso, orgulhoso e competitivo que não aceitava perder nem o tabuleiro de xadrez. Ele jogava mais do que eu e ficava indignado quando perdi uma partida para mim. 50 anos antes de mim, Alcides, meu pai deu um golpe contra o império do Brasil. Quase deixei cair a torre da minha mão para tentar segurar o meu queixo antes que ele batesse no chão. Como assim, Deodoro? Seu pai também deu um golpe contra o império? Não sei se devia ter falado a palavra também. Não tinha jeito, eu não me emendava, mas acho que entretido com o xadrez e a história de seu pai, ele nem me ouviu. cheque, Alcides, quero ver onde vai parar o seu rei. Fiquei curioso com essa história de seu pai. Não enrole, Deodoro. Quero saber, me conte. Foi em 1839, exatamente no 15 de novembro, ou seja, 50 anos, né? Antes do filho. Na vila de Alagoas, lá no Nordeste, hoje, cidade de Deodoro. Meu pai, o tenente-coronel Manuel Mendes da Fonseca, era o comandante das armas do Estado. Houve uma revolta das pessoas contra o governo por melhores condições de vida e contra a mudança da capital da província para Maceió. Meu pai, com seu grande senso de justiça, ficou do lado do povo e o presidente da província fugiu. Então, meu pai apoiou e protegeu posse do novo governante aclamado pelos revoltosos. Sério isso? Que história! Deodoro, justamente no 15 de novembro, impressionante. Coincidências da vida, meu jovem. Mas o governo imperial mandou tropas para Alagoas e o movimento foi derrotado. Olha só, Cefas, que interessante isso. 50 anos antes, no mesmo 15 de novembro, o pai do Marechal Deodoro, lá na vila de Alagoas, que na época era a capital do Estado, quando eles tentaram mudar a capital para Maceió, ele era o chefe das armas e ele apoiou os revoltosos. 50 anos antes do filho. Isso eu descobri nessa pesquisa que eu fiz para construir o livro, que isso estava na imaginária do Deodoro, essa questão de o pai dele ter tentado dar um golpe contra o império e ter sido frustrado. O filho conseguiu. Não há o menor risco de estudantes não gostarem de ler, de debater isso. Entendeu? Teria que haver um processo para livros como esse serem mais lidos em sala de aula. O tempo está acabando, os últimos comentários aqui, que o Wilson e o Tony já estão puxando minha orelha várias vezes. Carlos Souza, a crítica à Rede Globo é pertinente. As novelas são de enorme invasio intelectual. Introduzir os temas históricos no horário nobre seria um grande serviço ao Brasil. Concordo, Carlos, concordo totalmente. A editora Penalux, Vitor Hugo, tem um livro que pode ser visto como antimonárquico. O Último Dia de um Condenado. Ótimo livro, bem lembrado. E o Irineu Simonetti, nosso escritor e poeta, muito legal o potencial do romance histórico na sala de aula. E que história é essa da alegria do menino? E a Laura Nunes, aqui de Natal, muito interessante e rica essa troca com os autores. Desperta, cutuca, instiga. E Laura Nunes, parabéns à Penalux, isso, pela live e incentiva a literatura. E a Juliana Castro, parabéns pela live, meu amor. Oba! Cleiderson, Leonardo Gomes. Coincidência, o xadrez é uma das paixões do escritor Aguinaldo. Olha aí. Eu botei o xadrez no livro de propósito. O xadrez é uma das minhas paixões. Isso. Ah, e o Nélio aqui, parabéns pela live, grandes entrevistas como sempre. Obrigado, Nélio. Obrigado. Sempre gentil e sempre prestigiando a gente aqui. Aguinaldo, a minha revelia e contra a minha vontade, a gente vai ter que encerrar a live, por mim, eu ficaria igual a você aqui até 10 da noite, abriríamos as cervejas aqui e continuaríamos. Mas já completou uma hora, vamos ter que encerrar. A gente agradece, né, Aguinaldo, a todo mundo aqui. Uma alegria ver o pessoal comentando, Aguinaldo? Ô, Cefas, agradeço muito aí pela maneira que você conduziu. Você conduziu aqui como se fosse um bate-papo, a gente ia se tomando uma cerveja. Aí a gente ficaria aqui a noite inteira. Isso é de uma virtude sua. A maneira que você conduziu aqui deixa a gente muito leve, né? Agradeço também o Wilson Tonho, a editora Penalux, pela oportunidade. E agradeço a presença de todos que estão aqui no domingo à noite, né, prestigiando o escritor Aguinaldo Tadeu. E eu quero deixar um último recado, um pedido, né, para todos nós, né? Principalmente a gente que tem criança em casa, que a gente coloque o livro na nossa rotina. Menos Facebook, menos Instagram, menos WhatsApp. E o livro na nossa rotina. Nem que seja meia hora todos os dias. Mas isso vai criar o hábito da leitura. E do hábito vem o prazer, do prazer vem a paixão. E só o livro, realmente, é o grande portal da fantasia que nos leva para outros mundos, para outros tempos, e que faz a nossa cabeça, a nossa mente, evoluir, em todos os sentidos. Então, vamos, vamos sim colocar o livro no nosso dia a dia. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. E fiquem ligados, daqui a dois domingos, mais uma live. Boa noite para todo mundo. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.